Falta apenas um dia para TGS 2021 e a expectativa é muito grande em cima da conferência da Capcom em relação a Resident Evil. Fazia muito tempo que eu não via tantas cartas na mesa que pudessem ser apresentadas. Obviamente tem umas mais cotadas, como é o caso da DLC do Village, que inclusive é muito provável, a Capcom já falou que vai trazer a DLC do Village. O problema é que a gente não sabe se vai ser uma gameplay ou apenas um teaser bem simplesinho. A gente não sabe, é difícil de precisar o que vai ser mostrado, mas o fato é que vai ser mostrado sim. Outro que está bem cotado, outra possibilidade que está sendo bem falada é sobre a presença do trailer do filme Resident Evil. Bem-vindo ao Raccoon City, que diga-se passagem, está bem atrasado. Então é possível que sim apareça nessa TGS 2022, ainda que um pouco difícil, né? Porque não é uma produção que está sendo feita só pela Capcom, então não é uma coisa que depende só da empresa nipônica, ok? Temos outras coisas também menos cotadas, como a presença do Resident Evil 4 Remake, Resident Evil 3, entre outros. Só citei esses dois aqui no final, porque são coisas que a gente sabe que estão sendo produzidas e já foram faladas algumas vezes aqui no canal. Então, quem sabe, né? E também tem lá a DLC do Resident Evil 3 Remake também, que eu já falei aqui no canal algumas vezes também. Então, tipo assim, é sempre bom citar aqui que existe sim essa possibilidade, ainda que pequena, tá? Baita de um rumor aqui. Pois bem, vamos focar então na DLC do Village, que a gente sabe que vai ser apresentada, ok? E galera, existe muitas possibilidades para essa DLC. Possibilidades de como vai ser essa DLC, com quem vai ser essa DLC. Muitas pessoas já comentaram aqui nos meus vídeos que a DLC pode ser com os Lords, a DLC pode ser com a Rose, a DLC pode ser com o Chris. Dentre essas possibilidades, dentre essas apostas, aliás, faça suas apostas aí, comenta aí embaixo no vídeo o que vocês acham que vai acontecer, como vai ser essa DLC, comenta aí embaixo, seria muito importante. Eu acho que a mais, assim, que tá sendo falada aí, que de fato pode vir a acontecer, e eu realmente, é o meu voto, aliás, é na DLC com o Chris Redfield. Só que, eu estava analisando a lore final de Resident Evil Village, e me atentei ao fato que me deixou com a pulga atrás da orelha, com uma DLC com o Chris Redfield. Agora, galera, fiquem atentos que vai vir spoiler. Se você não terminou o jogo ainda e não quer ouvir spoiler, saia do vídeo. No final do Resident Evil Village, o Chris descobre que a BSAA está enviando armas biológicas para suas missões. Nesse momento, ele pede para um dos seus integrantes do esquadrão Hodesolf que trace uma rota para a BSAA Europa. Então, muitas pessoas especulam que a DLC vai partir deste ponto de lore. Só que, alguns minutos depois dessa cena, a vila, o vilarejo, vai para os ares, porque o Chris já tinha instalado uma bomba no Mega Miseto. Inclusive, o Ethan Winter se sacrificou para que o Chris pudesse salvar a Rose. Então, se a DLC partir deste ponto de lore, não teremos a vila, galera. E apenas, vamos dizer, um complexo da BSAA na Europa. Então, eu vou abrir um grande parênteses aqui para vocês e explicar uma parada. Lá em Resident Evil 5 e também em Resident Evil 6, que o Chris Redfield tem uma campanha só dele, existia uma crítica muito grande dos fãs à Resident Evil, que era essa falta de balanceamento entre ação e Survive Horror. Em Resident Evil 5, muitas das cenas, inclusive, são durante o dia com o sol a pico, muito sol mesmo. Você, de fato, não sente medo em nem um momento. Você não se sente apreensivo em nem um momento. E isso era uma das críticas. Era muita ação e pouco terror. E isso desandou de vez na campanha dele no Resident Evil 6. Porque os Javos, que eram os inimigos comuns ali daquela campanha, eram infectados pelo C-Virus. Eles, em outras palavras, eram soldados, rebeldes, infectados aí pelo vírus. Então, eles poderiam usar armas, veículos, objetos. Então, a coisa ficou parecida com uma DLC, uma expansão de jogos como Call of Duty, por exemplo. Era muito tiro, muita bomba. E, de fato, o terror ficou totalmente em terceiro, em quarto, em quinto, em sexto plano ali na campanha do Chris. Diga-se passagem, do Chris, né? Que é o forte candidato para a DLC do Village, nesse Resident Evil 6. Lembra que eu falei para vocês dos Javos, que poderiam usar veículos e armas? Então, galera, isso pode se repetir na DLC do Village. A Capcom vai ter que trabalhar muito bem nisso. E eu digo mais, isso pode se repetir ainda com muito mais perigo. Porque, se o Chris vai chegar em um ambiente militar, onde tem soldados, os caras não vão atacar ele como um zumbi. Vão atacar eles com armas, com bazucas, com veículos. Porque eles são soldados. Então, a chance do Resident Evil Village DLC com o Chris ter muita ação e pouco terror é muito. Mas, muito grande mesmo. E podem esperar que, se for com o Chris, isso vai sim acontecer. Aí é que vem a pergunta. Como que a Capcom vai lidar com essa situação? Porque o maior sucesso de Resident Evil Village, a coisa, a parada determinante que fez com que Village fosse o que foi, foi por causa do vilarejo, foi por causa dos licanos, foi por causa dos lords, da Dimitrescu, do Heisenberg, do Moreau, da Dona Bienevento, da Mãe Miranda. Todo aquele apanhado maluco e psicopata que tinha ali na vila não teria numa DLC com o Chris. E isso é um risco muito grande que a Capcom vai ter que ter a sensibilidade de entender e entregar um produto que seja ou melhor ou igual ao produto original. Historicamente, o Chris Redfield já participou, como eu mostrei aqui pra vocês, em Resident Evil 5 e Resident Evil 6, em batalhas contra armas biológicas no tiro, porrada e bomba, por não ter mesmo, de fato, terror nessas edições. Então, isso pode voltar a se repetir na DLC do Village, caso seja com o Chris Redfield. Obviamente, sempre existe aquela possibilidade da Capcom fazer uma DLC com os lords, como eu já falei aqui pra vocês, porque o ator que faz o que fez o Nikolai Zenovaev e que também fez o Heisenberg, segundo ele, ele ainda vai voltar pra trabalhar com Resident Evil, só que ele não poderia falar. Então, pode ser que seja isso, pode ser que a Capcom fale dos lords, mas a tendência é que não, a tendência é que ela use o Chris Redfield, até pelo sucesso que o cara fez. Todo mundo, naquela época que jogou o jogo, falava do Chris e queria uma expansão com o Chris, mas poucos se atentaram ao fato de que a Vila foi para os ares, galera. Então, a dúvida é que fica, como que vai ser, se caso confirmar, a DLC com o Chris Redfield? Tiro, porrada e bomba? Será mesmo? A Vila já não tem mais. Enfim, pessoal, deixe seu comentário aí, que logo, logo eu vou aí pra gente começar a debater neste pré-evento, digamos assim, porque amanhã, inclusive, vai ter minha live a partir das 9h40, estarei ao vivo aí pra gente trocar uma ideia sobre esse evento, já começar a trocar uma ideia, já fazer aquele aquecimento, pegar aquele café, porque vai ser de manhã, né, Diga de Passagem. Então, estão todos convidados. Porém, aí, deixe seu comentário sobre o que você pensa sobre isso, se caso a DLC se confirmar com o Chris. Como você acha que vai ser? É como eu falei pra vocês, tem algumas coisas aí que podem ficar muito diferente com o jogo original, né, com a campanha principal. Então, né, a gente precisa conversar com isso, porque temos um dia, temos um dia pra fazer as nossas apostas, porque a TGS começa amanhã, às 10h da manhã, horário de Brasília, galera. Estão todos convidados. Não esqueça, inscrito na Casa do Alien, sempre se mantém informado a tudo que se refere a Resident Evil. Não esqueça, deixar o like, inscrever, compartilhar e ativar o sininho pra receber todas as notificações de vídeos novos aqui da Casa do Alien. Muito obrigado por todo mundo que vem apoiando o canal aí. O feedback dos últimos vídeos está excelente, ok? No mais era isso, estou ficando por aqui. Até a próxima. Foi.